A relação é algo que nós projetamos, organizamos entre um casal. Normalmente, num relacionamento, um casal projeta muitos planos, traça muitas metas e nem sempre é o que acontece. Por isso, hoje, venho partilhar com vocês cinco motivos que nos fazem sofrer muito numa relação. E com vocês vai começar o Matadouro. Um dos primeiros motivos que nos faz sofrer, depois de termos de uma relação, é o número de telefone. O porquê do número de telefone? Quando tu tens o número de telefone, datuais no teu telefone, tudo quanto te vem à cabeça é ligar para a pessoa, tentar convencer a pessoa a voltar para ti. Só que, infelizmente, não é isso que acontece. E o que acontece? Você, cada vez mais, sofre só por ter o número da pessoa no teu telefone. Porque a primeira coisa que vem à cabeça é mandar mensagem, é entrar no WhatsApp para ver a foto do perfil da pessoa, para ver se a pessoa já tirou a foto, se a pessoa já te bloqueou ou não. Mas um dos grandes motivos mesmo é quando tens o número e não podes fazer nada. Segundo motivo que nos faz sofrer muito, depois de um término, de uma relação, é tu pensar o que a tua ex ou o teu ex anda a fazer com o atual dela ou dele. Cara, tu não queras imaginar, Júlio. Quando tu terminas uma relação com uma pessoa, assim que tu descobres que a pessoa arranjou um outro relacionamento, ou um outro namorado, ou uma outra namorada, a primeira coisa que vem à cabeça é o que a pessoa, o que teu ex ou a tua ex está a fazer com o atual deles. Principalmente quando se fala de sexo, isso arrebenta com a cabeça de uma pessoa. Porque a primeira coisa que vem à cabeça de um homem, falando de homem, é... Cara, essa hora, o atual dela está lhe fazendo sofrer. Porra. Esse gajo deve estar lhe comendo com raiva. Cara, então, eu não sei se na cabeça das mulheres passa a mesma coisa, mas na cabeça de homens passa isso. O que o atual da nossa ex está a fazer com ela? Esse gajo deve estar lhe bater com força. Cara, isso destrói a cabeça de um homem. Ser, destrói mesmo a cabeça de um homem. Então, o terceiro motivo é pensar o que a ex está a fazer no exato momento que tu estás a pensar nela. Será que ela está a pensar em ti? Será que ela está a pensar em... em se matar? Será que ela está a pensar em desistir de tudo e tentar recomeçar a vida de novo? Será que ela está a pensar em arranjar outra pessoa? Cara, pensar o que a ex está a pensar no momento é algo que nos destrói. É porque nós não sabemos se ela vai nos bloquear, se ela não vai nos bloquear. É muita coisa. Então, o terceiro motivo é esse. É pensar o que a ex está a pensar no momento. O quarto motivo é a foto dos ex. Cara, a foto dos ex. Quando tu tens a foto do teu ex ou da tua ex no teu telefone, isso arrebenta contigo todo. Porque tu vais lembrar todos os momentos que vocês passaram junto. Todos os passeios. Todas as festas. Todas as bebedeiras. Uau! Todos os momentos com a família. É muito momento que se grava em foto hoje em dia. e não só, né? Que quando tu tens no teu telefone a foto dos momentos que tu passaste com a tua ex, isso devora-te interiormente. Isso devora-te o teu pensamento. Devora-te os crânios. E tu ficas... Cara, tu ficas todo derrotado. Sério. Por isso que eu aconselho, assim que tu terminas uma relação, apaga, apaga todas as fotos que tu tens com a tua ex. Porque senão vais sofrer. O quinto motivo são os amigos em comum. Porra! Quando tu tens os amigos em comum quando tu a ex, isso destrói-te. Porque todo lado onde tu fostes, os amigos vossos vão estar a perguntar então como é que ficou a situação com a fulana? Como é que ficou a situação com a tua ex? Será que vocês vão voltar? Será que vocês não vão voltar? Vocês ainda têm contato? Têm mantido em contato ou não? Cara, quando tu tens amigos em comum com a tua ex é algo terrível. Não é que eu vou dizer, não é que eu vou aconselhar as pessoas a se desfazer da amizade. Mas de vez em quando é bom ficar distante. Se o homem tem amigos que não são amigos da ex fica mais aproximado dos amigos que não são amigos da tua ex. Porque se tu aproximas muito dos amigos que são os amigos do teu ex ou da tua ex dos vossos amigos em comum isso vai destruir porque os vossos amigos só vão estar a falar de vocês os dois. Cara, isso é terrível e isso devora na sua interiormente. O nosso interior fica arrebentado. Sério. Não, pessoal. Esses são os motivos que eu vim partilhar com vocês que nos destruem, que nos arrebentam, que nos matam depois do termo de uma relação. espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o vosso like e um grande obrigado, pessoal.